Bom dia, Bede Paula! Bom dia, gente amiga! Três dias depois de assumir o governo, em 2019, o presidente da República mandou o INCRA bloquear todos os processos de reforma agrária em tramitação no Brasil. Para, de certa forma, compensar a demanda por terra reprimida nos últimos três anos, o governo partiu para a lei do menor esforço. Atendendo a sua superministra de Agricultura, nossa inefável conterrânea passou a distribuir títulos de propriedade aos parceleiros do INCRA. É claro que o assentado quer isso, é um direito seu, mas o que o assentado mais deseja é produzir para garantir comida no prato e dinheiro no bolso. A escritura não pode esperar a vida inteira, assim como assistência técnica, apoio logístico, extensão rural, saúde assistida, escola local e acesso facilitado. É preciso acabar com o preconceito ideológico contra o pequeno e entender, uma vez por todas, que a agricultura familiar é quem garante o abastecimento interno. Está na hora de entender o que é pior para a paz social, se um acampamento de trabalhadores sem terra ou um exército de trabalhadores com fome. Falei e está falado!